A gente está nessa situação hoje por nossa culpa. Não adianta culpar Laude, não adianta culpar fulano, beltrano, ciclano. O que vale para eles vale para a gente. A gente se colocou nessa posição. Então assim, vai cair outros times provavelmente com a gente que quer aparecer, que quer errar, enfim. E hoje eu ouço muita gente apontar o dedo para mim e falar ó, a gente é o único time que não mexeu, o único time que não trocou ninguém, o único time que não contratou ninguém, que não vendeu ninguém. Tô mentindo. E hoje todo mundo botando o dedo na minha cara e falando ó, você fez merda. Porque eu confiei. Para todo mundo eu falava, não, esse time aí que eu vou deixar aqui. Porque eu confio, eles vão dar alegria para a gente. Então assim, de verdade, joguem com a alma, joguem tudo que vocês puderem hoje. E assim, vale a nossa vida. E de verdade, eu não sei se a gente cair, se vai continuar com o Free Fire e se não vai. De repente hoje pode ser o último dia de vocês jogando na Red, o último dia que a Red tem Free Fire. Não sei, de verdade mesmo. Então assim, eu não quero botar pressão, mas mais pressionado do que a gente tá, pior não vai ficar. Então assim, de verdade, entrou lá dentro, é foco e ir para cima dessa porra. Não adianta tudo. A gente já falou durante esses meses todos. Durante o campeonato inteiro, ah, não tilt entre as quedas, não faz isso, não faz aquilo. Mas agora assim, isso tudo vocês já estão cansados de saber, mano. Então não vale mais de nada. O que passou, passou. Então assim, o que vocês vão fazer lá dentro, em três horas vai definir nosso futuro. Então assim, eu já tô sendo honesto, porque sempre fui honesto e transparente com vocês. É isso, mano. Entendeu? Não tem, não vou ficar aqui floreando as coisas, ou enganando, ou prometendo. A real é essa. A situação nossa é essa, meu. Eu confio em vocês, tenho certeza. A gente fez milagre da outra vez e vai fazer hoje, se Deus quiser, mano. Bom, caímos. É isso, e o culpado tá aqui. Tô zoando. Bom, como vocês viram, esse split pra nós foi horrível. Perdemos, caímos. É terrível, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu no LOL também. Mas acho que primeiro a gente quer dar uma satisfação pra torcida. Explicar, contar um pouquinho o que aconteceu, por que que isso aconteceu. Não que a gente tenha 100% de explicação, entenda o motivo. Mas, de antemão, a gente já quer falar que nós não vamos terminar com o time de Free Fire, não vamos terminar com o projeto, a gente acredita, a gente confia. E virou até meio que um ponto de honra agora pra gente voltar pra Série A de novo e bater de frente com aqueles que nos prejudicaram também, né? Mas a culpa, óbvio, é 100% nossa. A principal falha é nossa. Foi assim, um time, ele é feito de confiança. A partir do momento que os jogadores não se confiam mais, você não tem mais um time. Então, basicamente, o que aconteceu durante o split foi isso. Tentando, desde o final do ano passado, a gente já vinha com desempenho abaixo, né? Depois que a gente foi campeão da Gigantes. A gente até chegou na final, chegou a disputar lá o Continental no final do ano, mas já com desempenho não legal. A gente já via que o time vinha com dificuldades, mas a gente confiou, né? Os meninos estavam com a gente desde o começo do projeto. A gente tem uma baita consideração por eles. Não queremos de maneira alguma culpar eles ou achar, ó, apontar o dedo pra um ou outro. Porque, assim, ganhou todo mundo junto, perdeu todo mundo junto. Faz parte. Tenho certeza que eles vão brilhar muito ainda. Eles merecem. São dedicados. Não foi falta de treino, não foi falta de dedicação. Mas é aquilo, é a confiança. E no esporte, qualquer detalhezinho faz a diferença. E isso foi o primordial. Acho que foi, assim, ó, a maior falha que a gente teve foi essa de, assim, não conseguir resgatar a confiança entre eles. Então, vocês viam que toda rodada, às vezes, a gente reagia, mas depois já caía de novo. E foi assim, né? Altos e baixos, depois muito baixos, 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 até chegar na situação que chegou. Na última rodada, a gente já sabia que era um milagre se a gente conseguisse ficar. A gente passou por isso na LBFF1. E a gente fez um milagre. Mas, duas vezes, ia ser... Ia ser... Raio, cai, você tem que jogar. E aí, infelizmente, a gente caiu. Falar um pouco do futuro. Acho que também não adianta ficar chorando no leite derramado. Acho que agora é olhar pra frente. Aconteceu, aconteceu. Não queremos que isso impacte tanto nas nossas decisões daqui pra frente. A gente quer, sim, ter um time robusto. Quer ter um time que a gente consiga, realmente, subir rápido. A gente não quer pensar que vai ficar lá por muito tempo na Série B. A gente... Nosso objetivo é simples e cirúrgico. Subir. Ponto. A gente... No mesmo tempo que a gente quer subir rápido, a gente também quer ter uma line que seja a longo prazo. Então, a gente pensa, sim, numa line que seja pra disputar a LBFF no terceiro split. Então, a formação dessa equipe vai ser muito preparada pros dois objetivos. Subir e ir bem na LBFF no terceiro split. E bem, quando a gente diz bem, é no mínimo chegar na final lá de novo. Sim. Mas a gente sabe que é um passo de cada vez. A Série B tem 36 times. É muito mais difícil, eu acredito. A gente precisa ser cirúrgico nas contratações. Precisa montar um time, realmente, que vá rodar e que funcione. E como o Gordini falou, por muito tempo, né? A gente não quer um remendo só pra subir e depois quer fazer o trabalho, não. E aí, nisso, a gente quer fazer algo diferente, inusitado. Não sei se outros times já fizeram, mas que é a participação da torcida na formação do nosso time. Isso a gente vai postar um vídeo aqui embaixo, mas basicamente, o que a gente quer, pretende, lógico, né? Hoje, o nosso time, a gente tá só com o Matt, né? Ele chegou lá no meio do campeonato passado. Ele é muito bom. A gente confia demais no potencial dele. Ele é novo, inteligente, dedicado, enfim. Ele, a gente acredita 100% que vai dar certo. Bom, a gente tá com uma ideia, fazer algo inusitado, diferente do que outros fazem. Que é a participação da nossa torcida na formação do nosso time. Mas, basicamente, o que a gente vê como time ideal são cinco jogadores, né? Entre eles, o Matt, que já tá. A gente pretende ter dois jogadores que jogaram a LBFF agora e que chegaram na final, né? A gente acredita que tem muito jogador com potencial. E, às vezes, não foi tão bem aproveitado na Série A e a gente tem certeza que pode vir a brilhar na Série B. E na Série A de novo? Sim, óbvio. Um jogador, e aí o capitão pode ser tanto de Série B quanto da Série A. O que importa pra gente é ele ter experiência, ser firme e casar com o estilo de jogo dos outros jogadores, né? Então, é o que a gente falou, a gente tem que ser cirúrgico, tem que acertar. Não dá pra ficar também testando um monte de gente ou tentando. Tem que ser certeiro. E fora isso, né? Mais um jogador. E aí, cara, pode ser Série A, Série B, Série C. Que a gente quer desde que seja novo. Porque a gente quer fazer o time a longo prazo. Então, é mais um cara que a gente acredita, né? Mais um jogador que vai agregar, que seja bom, que seja bom, óbvio, tecnicamente. Inteligente também. E com um futuro promissor aí. E aí, fora isso, tem mais uma surpresa. É, qual que é a ideia? A gente quer ter uma pessoa, um selecionado, em oito meses até o final do ano. Então, a gente quer selecionar um torcedor nosso por mês pra vir morar no Anime House em um mês desses oito meses. Então, vão ser oito selecionados até o final do ano pra vir aqui aprender tudo o que pode aprender e tudo mais. Quem sabe, se a gente descobrir uma pérola aí, a gente não consegue... Um sexto player aí, quem sabe. É algo assim. E essa pessoa vai ter a função de comunicar, de passar o dia a dia, o feedback, o que tá acontecendo no dia a dia. A gente vai reativar o nosso Instagram só pro Free Fire. Só pensando nisso. No nosso dia a dia. Então, assim, vai acompanhar, vai ver a rotina, a hora que acorda, a hora que dorme, o treino, como é o treino, enfim. E passando feedback pra todo mundo que tá aí do outro lado, né? Bom, pessoal, é isso. A gente espera poder contar com o apoio total de vocês aqui nessa nova empreitada que a gente vai ter pela frente. O apoio também de vocês nas redes sociais pra gente poder escolher esse novo time, esses novos integrantes que a gente vai ter aí pelos próximos meses. É isso. Não desistam da gente que a gente vai subir e rápido. E vamos incomodar muita gente ainda, de novo. É isso. Um abraço e go, Red. Fala, tropa! Sejam bem-vindos ao Road to Red, nosso calendário até a próxima etapa da LBFF. Começando o amanhã, vamos dar início ao plano onde vocês vão nos ajudar na escolha dos nossos jogadores. No post, vocês colocarão os jogadores que vocês querem jogando pela Red. Os mais citados tentaremos trazer pra Matilha. Além disso, dia 9 de maio, o King of Red vai selecionar não um, mas oito jogadores para passarem um mês aqui na GH da Red, sendo o sexto player e aprendendo ao máximo todas as táticas do nosso FreeFast. E assim jogaremos a Série B da LBFF. Vamos recomeçar pra voltar ao topo, Matilha! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti